Vamos em frente, o proprietário da transportadora, dona do caminhão que se envolveu em um acidente que deixou 28 mortos na BR-282 aqui no estado em 2007, foi preso no Paraná. Vamos para Chapecó então, saber mais detalhes ao vivo. O repórter é o André Zanfonato. André, muito bom dia para você. Por que esse proprietário de transportadora foi preso? Olá, muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia a todos. Pois é, Gilmar Turato foi preso lá no município de Cascavel. Ele estava em liberdade, ele tinha o pedido de prisão expedido ainda no mês de abril deste ano, mas aguardava o processo em liberdade. Então ele foi intimado a comparecer ao fórum lá do município de Cascavel e quando chegou por lá foi preso por um oficial de justiça. Turato foi condenado ainda a 12 anos de prisão por causa daquele acidente ainda em 2007. O motorista do caminhão que se envolveu, Rosinei Ferrari, também foi condenado pela morte de 16 pessoas, mas responde o processo em liberdade. No acidente, então, 28 pessoas morreram e 80 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-282 lá em 2007. O primeiro acidente aconteceu quando um caminhão bateu de frente com um ônibus. As pessoas ficaram feridas, outras morreram ainda no local e quando foi feito um cordão de isolação para poder fazer o socorro dessas pessoas, o caminhão conduzido por Rosinei Ferrari acabou invadindo esse isolamento e matou outras pessoas que estavam naquele local, incluindo jornalistas, socorristas, bombeiros também e outras vítimas que aguardavam o socorro ainda do acidente anterior. Agora nós voltamos ao estúdio do SC Noé. Obrigado pelas informações, André. Realmente foi uma tragédia esse acidente em 2007.